DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Engraçado, aquele maconheiro que cê tanto fala e critica é o mais enjoado Aquele que passa na sua rua de taguer e tu comenta que é roubado Igualzinho a todos que criticam, fala que foi sorte, mas só abençoado É fácil falar que tu não gosta de maconheiro, mas sua filha gosta de comigo fumar Mas como eu também não sou mais bobo, vou comer a ele botar pra ralar É a famosa putinha da rua que eu era louco pra pedir pra casar E o mundo girar, seu destino já tava traçado graças ao bom Deus que você me negou Engravidou daquele traficante que te fez um filho e te abandonou Hoje tem 20 corpo de 40 perdendo seu tempo jurando de amor Só tava querendo alguém pra fazer de escada Tinha uma moeda mas isso nem funcionou Hoje quer minhas notas mas você não arruma nada O tempo passou e eu não me iludo com amor Só tava querendo alguém pra fazer de escada Tinha uma moeda mas isso nem funcionou Hoje quer minhas notas mas você não arruma nada O tempo passou e eu não me iludo com amor Engraçado, aquele maconheiro que cê tanto fala e critica é o mais enjoado Aquele que passa na sua rua de tiger e tu comenta que é roubado Igualzinho a todos que criticam fala que foi sorte mas só abençoado É fácil falar que tu não gosta de maconheiro mas sua filha gosta de comigo fumar Mas como eu também não sou mais bumbo vou comer ela e botar pra ralar É a famosa putinha da rua que eu era louco pra pedir pra casar E o mundo girar Seu destino já tava traçado graças ao bom Deus que você me negou Engravidou daquele traficante que te fez um filho e te abandonou Hoje tem 20 corpo de 40 perdendo seu tempo jurando de amor Só tava querendo alguém pra fazer discada Tinha uma moeda mas isso nem funcionou Hoje quer minhas notas mas você não arruma nada O tempo passou e eu não me iludo com amor Só tava querendo alguém pra fazer discada Tinha uma moeda mas isso nem funcionou Hoje quer minhas notas mas você não arruma nada O tempo passou e eu não me iludo com amor DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Aquele maconheiro que cê tanto fala e critica é o mais enjoado Aquele que passa na sua rua de Itagueiro e tu comenta que é roubado Igualzinho a todos que criticam